A Delegacia de Crimes contra o Patrimônio Adepatre Picos realizou nesta quinta-feira a prisão de uma mulher suspeita de envolvimento em vários furtos aqui na cidade de Picos contra um estabelecimento e residências também só neste ano pesam contra ela sete inquéritos policiais. Foi pega pela polícia essa mulher suspeita de praticar esses crimes e segundo a polícia ela tem aí uma extensa ficha criminal. Mais informações sobre esse caso, dessa vez registrado aqui na cidade de Picos a gente vai ter com a equipe de reportagem da Valéria Noronha, que também já está aqui ao vivo no telão do Jornal de Picos para trazer informações para a gente sobre esse assunto. Valéria, mais uma vez, bom dia para você. Oi de novo Clebson, bom dia para você de casa. Clebson, sobre essa mulher, a Gessiane Brandão Leal, ela foi presa ontem à noite pela polícia, pela Delegacia de Pátria, a Polícia Civil e com ela há pelo menos ali sete inquéritos abertos. Um deles é desse mandado de prisão que foi cumprido, que é por roubo e furto simples e qualificado. Mas a Gessiane já tem uma extensa ficha criminal. Ela inclusive já foi presa dez vezes, tá bom, por esses tipos de crimes aqui em Picos. E quem vai dar mais detalhes sobre esse caso, sobre essa ficha criminal da Gessiane, é o delegado Rodrigo Moraes. Vamos assistir. Neste ano, em 2024, nós temos aqui na Depatria sete inquéritos policiais instaurados por condutas delinquenciais praticadas por Gessiane. Ela tem uma prática que inclusive já foi matéria da imprensa local, de que ela ingressa nas residências, quando vê uma porta aberta, uma porta sem estar travada, ela ingressa na residência e furta estabelecimentos comerciais e residências. Ela inclusive, num desses estabelecimentos, ela além de furtar celulares, objetos de valor, ela fez uso de droga, cocaína especificamente, dentro do banheiro do estabelecimento. Então era uma pessoa que tinha a delinquência, a prática criminosa, a infração penal como modo de vida. Nós traçamos, no nosso pedido de prisão preventiva, ao magistrado de plantão, nós traçamos todo o histórico da vida de quem era Gessiane. Gessiane, desde 2010, ela pratica furtos. Gessiane já queimou os colchões da penitenciária feminina, já agrediu agentes estatais, já quis deflagrar uma rebelião. E quando presa e quando solta, não para de delinquir um só dia. De modo que já a Polícia Militar já prendeu inúmeras vezes. Acredito que somando todas as suas segregações, nós giramos em torno de 10 prisões. Quando o delegado Rodrigo Moraes falou desses casos, dela ter queimado a Gessiane, ter queimado colchões na penitenciária feminina, foram duas vezes que ela ateou fogo. E ela, inclusive, agrediu o policial penal, também quebrou objetos da penitenciária. Ela já furtou vários estabelecimentos, casas, estabelecimentos comerciais, como, por exemplo, uma clínica odontológica em que ela furtou 600 reais e a atendente tentou impedi-la de alguma forma de ela sair dessa clínica, mas foi agredida com uma mordida na mão. Então, é uma mulher perigosa e já desferiu golpes de faca contra o ex-companheiro. Foi presa por conta disso. Como o delegado Rodrigo Moraes falou, foi presa pelo menos 10 vezes por diversos crimes. E, neste ano de 2024, ela tem sete inquéritos policiais abertos no nome dela. E aí, tem a decisão do delegado Rodrigo Moraes e da Depatri, daqui de Picos, de noticiar o nome dela completo e também publicar a foto, para que a população, de alguma forma, denuncie outros crimes que ela possa ter cometido. Porque, com certeza, não se resumem apenas esses crimes aí que ela já respondeu na Justiça e agora vai responder novamente. E o delegado justamente explica por que foi exposto o nome e o rosto dessa mulher. Vamos acompanhar. As pessoas pensam assim, quando é rico, não divulga foto. Quando é mais humilde e mais pobre, divulga foto. Não é isso. A gente divulga foto quando a pessoa já tem uma condenação criminal transitada em julgado. Existe uma lei, o Lei de Abuso de Autoridade, que não permite que divulguemos a foto antes da sentença criminal. Existindo uma sentença criminal contra o suspeito, todas as fotos serão divulgadas, seja o mais abastado, seja o mais humilde. Se a pessoa não detém condenação criminal transitada em julgado, nós não divulgamos a foto. Então, é um procedimento padrão, objetivo, que nada tem a ver com o poder aquisitivo do investigado. Então, a Depatria está ali aberta a novas denúncias da Gessiane Brandão Leal, que é acusada de diversos crimes. Ela já foi presa dez vezes neste ano. Já tem aí sete inquéritos policiais sobre as costas dessa mulher que foi presa em Picos na noite de ontem. Clebson, volto com você. Obrigada. Obrigada. Obrigada.